Na sua casa, em que temos que prestar atenção? Creio que são jogos completamente diferentes. Quando jogamos em nossa casa é uma coisa, quando jogamos em tuba é outra completamente diferente. Eu acho que isso deve-se muito ao público em geral. Na nossa casa nós temos a força, em casa deles eles têm a força. Vamos jogar num campo neutro, por isso temos de estar focados na vitória. Vamos trabalhar esta semana no que devemos fazer para ganhar a esta equipa. Ou seja, os jogadores estão nos concentrados na vitória. Eu acho que é diferente, quando jogamos em nós, nós somos mais poderosos. O PAUX está em geral, então é muito poderoso. Agora vamos jogar em um campo, que é o verdadeiro. O que vamos nos ajudar a fazer durante o tempo, é para trabalharmos, para trabalharmos, para ver o que devemos fazer para ganhar. E se somos concordados, precisamos estar concordados, precisamos estar concordados, precisamos estar concordados, tanto nós, quanto o propósito para ganhar. Eu acho que o PAUX, o PSR, o MSR, o Ministério de Crescetomácio, no meio campo também são muito fortes. Você acha que vai ser um ponto clave para o partido? Eu acho que pode ser uma grande disputa e nós jogadores de futebol temos que nos colocar sempre à prova. Temos que nos testar todos os jogos. Vai ser uma boa disputa no meio campo, mas, afinal, acho que quanto é... Não, não, não.